Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Novinho, mioni, ori, quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, forte, forte a Larissinha Novinho, mioni, ori, quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro 9 Forte, forte, larice Eu vou dar pro 9 Hoje eu vou dar pro 9 Forte, forte, larice O 9 me anão e me escondei Minha tepequinha Hoje eu vou dar pro 9 Forte, forte, larice Fim 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 Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara 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 Bota na cara Bota na cara Bota na boca, bota na cara 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 Bota na cara